De mineração, não vamos usar mais nenhum raro, vai sair tudo raro, até aquele S, você vai entender, 7 de mineras, é o mineras, mineras, mineras com mineras B, nice, mineração A, mineração A, mineração B, mineração A, mineração B, mineras B, não, mineras com mineras B, eu botei XP, nossa, tá errado, é verdade, caraca, peraí, mineras com mineras B, é parecido o ícone, né? Valeu, Jonathan, tamo junto, muito obrigado pelo subsão, Jonathan, valeu, aí beleza, aí aqui, agora sim, XP com mineração B, raro, ESS, é o raro, pronto, Nice, 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 vamos ver qual a quantidade de mineras, 77%, deve ser raro, presente matemático, aí sim, problema que tu botou no set de look, não, não, não foi não, look é look, é esse raro, beleza, E agora, mineração, mineração a gente tá com 338%, subiu exatamente 36%, 36% de mineração a gente subiu, e aí Gazeta, 2 segundos não pega não, mas vai tá quase, agora desbloqueia esses raro que você não usa e dá um fim neles, calma Matheus, Não vai vender, não vai vender, que combinado, cês tão maluco, não vai vender, cara, pra 2 segundos, quanto que é pra 2 segundos? Tinha que portar pro Sky, mano, o Sky que sabe essas coisas dele tá 2 segundos, mas acho que é 380, mano, Esse aqui é o de, então, mineras, 338%, não vai testar depois, minera 2 segundos? Eu acho que não, mas tá quase, eu acho. E tem a maré, vai fazer quando? Cara, assim, sendo sincero, eu não tenho plano não, cara, não tenho muito plano não, porque primeiro eu vou fazer o anel, depois eu acho que o bracelete T2, por mais que tá mais 7, Tipo, pra dar o sub-atributo dos 50% a mais, e depois isso aqui, e a gente vai fazer a nossa build de resistência derrubada ainda, mas vai ser mais final do mês quando eu comprar um Dark Shield, Que é bastante, e uns bambu, talvez mês que vem, vamos ver. Mas quando pretende upar, tô falando da Constituição, cara, não tem previsão, porque, tipo assim, esse jogo tudo gasta, tá ligado? Tipo assim, recurso. Constituição, eu tenho, eu tenho isso aqui, eu tenho isso aqui, pode botar no 21 se eu quiser, o problema é as plantas e o material de promoção. As plantas nem é o mais caro, é o material de promoção, que é muito ridículo de caro, velho. Mas é bom que dá evasão, precisão, tudo, tá ligado? É o kit, mano. Vai ser 2 segundos ainda. 3 segundos ainda, mas vai ser quase 2. Ó, é um 3, 2, ó. 3, 2. 3, 2. 3, 2. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Mas vai buscar esse, sabe, mas dá pra buscar o 2. Sabe por que dá pra buscar o 2? Porque aqui dá pra melhorar muito ainda, ó. Aqui, só que isso não vai ser por agora, nem ferrando, tá? Tinha bem claro pra vocês, não tem nem plano pra isso. Aqui dá pra entrar uma T2, aqui dá pra entrar uma Lend em uma T2, aqui Lend em uma T2, aqui já tá cagado o papo que vem na conta, assim. E a fadinha tá, então assim, dá pra botar muita picareta ainda, entendeu? Com o tempo vai vir, isso aqui não é preocupação não, tá bom do jeito que tá, entendeu? Cara, chat, ajuda aí. Cara, ele é muito legal, viu, cara? Muito legal. Precisa um ataque de feitiço. Ah, eu acho que eu tenho um desse. Não, o meu é B. O meu é B. 5K? Vale mais, vale mais. Eu tenho um B, que já é muito bom. Tira isso de perto de mim, cara. Eu não quero nem saber, não. Você não quer nem saber isso aí. Cara, eu colocaria se fosse você, mano. Eu colocaria se fosse você, 15K de ouro. E abaixa pra 14 ou 13 a cada dois dias. Eu não venderia por menos de 12 ou 10 nem ferrando. 20K? Aí, 15K tá um preço bom. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br